Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui no canal da Nini e hoje gente eu vou fazer uma delícia de bis. Vamos lá? Vocês vão precisar de uma caixinha de bis, pode ser aquele bis preto também, tá gente? Duas caixinhas de creme de leite, uma gelatina feita modo da embalagem, tá gente? Meia xícara de açúcar e meia xícara de leite. Vocês vão bater tudo no liquidificador, tá gente? Vamos botar o bis, creme de leite, a gelatina, açúcar e o leite. Eu vou dar uma batidinha aqui, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês, tá bom gente? Prontinho gente, já bati, vocês vão colocar na geladeira até endurecer, tá? E quando tiver prontinho, durinho, eu trago aqui e mostro pra vocês. Até já! Oi pessoal, estamos aqui de volta, tá aqui nossa delícia de bis, ó, delícia. Aí gente, eu decorei com aqueles palitinhos de chocolate, tá? Vocês podem ir decorar do jeito que vocês quiserem. Olha como é que ficou, gente. Tá vendo gente? Tá aí gente, se vocês gostaram dessa receitinha e dá seu joinha, tá? Comente, tá? Fica todo mundo com Deus. Um abraço, tchau!